Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Começo aqui sem batom porque hoje eu vim fazer uma resenha de um batom lindo que eu recebi da Katarina Hill. Olha só. Eu resolvi fazer um vídeo sobre ele porque a cor é muito linda e diferente. Ele é um tom de marrom, só que ele tem uma pegada caramelo, meio mel, meio esverdeado. E é um tom assim, completamente diferente de tudo que eu tenho. Eu achei tendência, eu achei moderno, eu achei incrível e por isso eu resolvi fazer um vídeo, tá? Na caixinha fala que ele é um batom mate de fator de proteção solar 35, vem com 3,5 gramas e o valor, como eu recebi eu não sei, mas eu vou deixar o preço médio dele anotado aqui pra vocês, tá? O design dessa embalagem é super fofo, ó, todo pretinho, fosco, vem escrito Katarina Hill na tampa, vem escrito o nome do batom aqui embaixo, ó. E a cor dele é essa. Ele é um tom de marrom caramelo, super diferente, como eu falei, vou aplicar aqui na mão pra vocês verem, ó. A textura é um cremoso mais sequinho, não é aquele tipo de batom mate, mate, super, super mate. É um batom mate mais confortável, eu classifico ele mais como um soft mate. Mas tem muita gente que não gosta daquele batom super seco, então vai gostar desse aqui. Eu vou fazer a aplicação então pra vocês verem como que ele pigmenta, como que fica a cor nos lábios. Olha só, ele solta bem a cor. Por ele ser mais cremoso, é fácil de aplicar. Fui pigmentado, mas precisa passar algumas vezes pra uniformizar melhor a cor, né? E batom embala, geralmente eu tenho um pouco mais de dificuldade pra fazer um contorno, então eu faço contorno, demora um pouquinho mais no contorno labial. Mas eu gostei muito da textura e da cor, eu achei que ele é fácil de aplicar e é cremoso na medida. Não é aquele batom mate que não pode ser chamado de mate, mas também não é aquele batom mate super seco. Eu gostei muito da cor e é muito diferente. Sério, gente, eu peguei alguns batons aqui, marrom e caramelo pra comparar, mas eu não tenho realmente nada parecido. Ó, um diferentão que eu tenho aqui é o 273 da Ruby Rose. Ele também é um marrom mais caramelo, só que a diferença é que esse aqui é mais puxado por vermelho, enquanto esse da Katarine Hill ele é mais puxado pro esverdeado, amarelado, sabe? Ó, olha o da Ruby Rose aqui desse lado. A fórmula também eu achei bem parecida com esses batons da Ruby Rose, a embalagem e a fórmula também. Só que essa cor é realmente super diferente. O 273 da Ruby Rose é lindo, mas não tem nada a ver. Peguei um nude, que é esse aqui, que é o nude ultramatte da Avon, que não tem nada a ver, ó, passei do lado de cá. Ele é um nude mais avermelhado, ele tem também a pegada caramela, mas que puxa mais pro vermelho. Todos esses, na verdade, todos esses, eles têm uma pegada caramela, mas puxa mais pro avermelhado do que pro amarelo, como é o caso do da Katarine Hill. E pra finalizar eu peguei um escurão aqui, que é o marrom de saque da Eudora, só pra vocês verem como ele é bem diferente também. Também esse aqui tem uma pegada mais avermelhada. Eu não tinha visto nenhum batom marrom ainda com essa pegada amarela, essa pegada esverdeada. Na verdade tem a coleção Bosque das Fadas, a bosta pra feministas. Eu achei que ele entra naquela pegada dessa coleção, mas eu não tenho os batons. Eu não sei dizer se algum é parecido, mas assim que eu bati o olho nele, eu achei que ele tem essa mesma pegada, sabe? Meio amarelada, meio esverdeada, meio temática. Eu achei muito linda, assim. Realmente uma cor inédita. Eu adorei. Quem me conhece sabe que eu gosto de batom diferente e com esse aqui não podia ser diferente. Está super aprovado. Com relação ao cheiro, é super gostoso. Tem uma mistura de cheiro de baunilha com cera. A duração é boa, mas não é tão boa assim, porque batons em bala geralmente tem uma duração inferior a batons mate, líquido mate, né? E também por ele ter uma forma um pouquinho mais cremosa. Mas eu achei super lindo, eu achei que super vale a pena. Eu vou deixar lá no blog algumas fotos, se vocês quiserem ver também. Eu vou deixar o link aqui no box de informação. Então, se vocês quiserem ver fotos também, em outras iluminações e fotos do batom, uma resenha escrita, não deixe de ir lá no blog pra conferir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve aqui no botão vermelho pra não perder nada. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!